deve entregar hoje ao Congresso o texto do arcabouço fiscal. E pra conversar sobre esse assunto nós vamos receber agora a economista-chefe da Valor Investimentos, o Peter Carvalho. Muito bom dia, Peter. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Peter, até agora tivemos aquele protocolo de intenções, né? E agora formalmente, então, o Congresso vai receber o arcabouço. Podemos ter surpresas? Qual que é a avaliação do senhor? Hoje tem a entrega oficial, foi adiada, porém deve ser entregue pelas próprias mãos do presidente. Lira já disse, né? Em entrevistas nos últimos dias que deve receber e fazer uma aprovação mais rápida desse novo arcabouço. Provavelmente deve vir poucas modificações e também o Congresso deve debater até se vai ser crível, se vai ter essa receita, né? Se os números batem mesmo, o arcabouço dar toda essa previsibilidade dos próximos anos. Então, hoje o mercado aceita também o arcabouço com boa parte, já que dá uma boa previsibilidade pro mercado nos próximos anos e também cria, né? Pra esse novo governo que a gente sabe que tende a gastar mais, cria um teto de gastos e mostra aí um certo controle da dívida. Resta saber se vai ser a realidade nos próximos anos, Marcelo. Peter, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Peter, um bom dia, satisfação tê-lo aqui nessa manhã. Peter, ainda sobre essa questão do arcabouço fiscal, você entende que uma vez aprovado o arcabouço fiscal, o o o país terá caminhado, terá evoluído, terá avançado pra ter uma situação de taxa de juros melhores, menos altas, qual é a sua leitura com relação a isso? Exato, né? O arcabouço vem justamente, né? Pra dar essa previsibilidade fiscal não só pro mercado, mas também pro Banco Central. Por isso que a equipe econômica vem correndo, né? Com esse novo arcabouço, já deve mandar pro Congresso, que deve ter uma aprovação rápida. Tudo isso pra dar maior previsibilidade e mostrar pro Banco Central que a parte fiscal está sendo feita. Então, o mercado hoje, né? Alguns analistas já colocam a previsão, se tudo der certo, que os juros comecem a baixar já no próximo semestre. Então, no segundo semestre, pelo menos aí, fechando o ano, na casa dos doze e meio por cento, pelo menos. Hoje, também, as empresas sentem essa necessidade de baixar os juros. Muitas empresas já não estão conseguindo se refinanciar nos bancos. A gente tem uma escassez de crédito no mercado, justamente devido aos juros altos. Isso tem pressionado as empresas, então, é bom e saudável pra nossa economia que arcabouço, dê certo, os juros comecem a baixar, que as empresas retomarem e que venha aí mais crédito no mercado, viu? Agora, Peter, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também afirmou que vai ser apresentado aí um estudo sobre formas de redução dos juros do cartão de crédito rotativo, também, é, isso será, como é que você avalia todas essas questões? A gente sabe aí, nós temos juros hoje, de acordo com o BC, de mais de quatrocentos por cento em relação ao rotativo do cartão de crédito. Perfeito, né? O governo começa a atacar esses setores que são delicados. Como você disse, quatrocentos por cento de juros é um dos mais altos do mundo, né? Não tem nada parecido aqui na América Latina e também é impagável. Não adianta você cobrar isso da população se ela não vai conseguir pagar. Por isso que hoje a gente tem mais de setenta por cento dos brasileiros endividados e vira uma bola de neve. Então a gente fala em juros de treze e setenta e cinco, né? Já fala da dificuldade das empresas de se refinanciarem nessa taxa. Imagine a população que recebe aí um salário mínimo, dois salários mínimos, cai num cheque especial ou nos juros do cartão e com uma parcela que é impagável em juros que chega a quatrocentos por cento ao ano. Isso é impagável, então não só prejudica, prejudica quem não paga, quem não recebe e atrasa mais. Creio que o programa desenrola do novo governo, talvez atue principalmente nessa área. Isso é um, chega a ser uma vergonha pro Brasil. Cristiano Vilhela. É, Peter, o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Em entrevista que foi ao ar, inclusive, agora no nosso Jornal da Manhã, segunda edição, ele colocou que o o o parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados, está se debruçando sobre a reforma tributária e também ela tem um texto que a hora que tiver condições políticas está apto a ser apreciado, que é um texto de reforma administrativa. Na sua leitura, não seria muito mais eficiente que o governo federal, que a área econômica do governo, se concentrasse numa proposta de reforma tributária e na proposta de reforma administrativa, do que se preocupasse com essas outras medidas que talvez possam ser consideradas como perfumaria, como esse programa apresentado agora por Haddad, referente a essa possibilidade do crédito rotativo, por exemplo? Perfeito, né? Quando a gente fala da parte política, tudo anda num, uma velocidade muito diferente, né? Do que a gente gostaria. Obviamente, né? A gente gostaria que fosse aprovado nesse ano a reforma tributária, reforma administrativa, entre outras, só que o momento e a velocidade política são bem diferentes. Creio que hoje, né? No Congresso, a parte da reforma tributária alcançou, né? Depois de anos transmitando, né? Muito debate, creio que hoje ela já chega com mais força e mais possibilidade de ser aprovado. Mesmo assim, deve ser dividido em até duas partes. Então, fazer uma parte primeiro, se tudo der certo, ainda uma segunda parte nos próximos anos. É um tema muito delicado, vai afetar empresas, estados, isso vai mexer com muita gente, né? Muitos setores que tem lobby dentro do governo, isso ainda vai dar muita discussão. Mesmo assim, a reforma tributária tem maior chance de entrar em debate e ainda sair pelo menos uma, a primeira parte, quem sabe aí? Em doze meses, eu acredito. A reforma administrativa, creio que não sai ainda nesse, nesse governo, viu? Vamos, vamos esperar. Economista Peter Carvalho conversou conosco aqui na Jovem Pan. Valeu, Peter. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá.